O Atlético está interessado no meia Rodriguinho do Cruzeiro e também no goleiro Douglas do Bahia. Para saber na íntegra de todas essas informações, assista o vídeo até o final, deixe um like para fortalecer o nosso trabalho. Depois da viata eu volto para te atualizar sobre o mercado da bola do galo. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Salve, salve, nação taticana! Está começando mais um vídeo aqui para o canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo exclusivamente para você as informações de Rodriguinho e Douglas. Vamos começar falando sobre o meia do Cruzeiro, que já tem passagens pelo Corinthians e também pelo Pirâmides. Lá do Egito, o jogador foi comprado pelo Cruzeiro por aproximadamente 6 milhões de euros. Vou passar para você aqui na íntegra o momento exato da informação do Bruno Tostes da 90.3. Uma informação aqui, é... Break news! Break news! Complementando a informação que o Ari deu, que o Atlético busca sim mais dois ou três reforços. Eu tive uma informação ontem, a fonte é muito confiável, é muito boa, e quem está com uma proposta do Atlético na mão está quente. E segundo o próprio jogador... Quem, quem, quem? Calma! Segundo o próprio jogador, está muito quente, é o Rodriguinho. O Rodriguinho, que está do outro lado da Lagoa, está com a proposta do Atlético. E existe a possibilidade de o Rodriguinho ir para o Atlético. Então você viu aí a informação do Rodriguinho. No Cruzeiro, ele chegou, começou bem a temporada, mas teve uma grave lesão que o tirou da maior parte da temporada de 2019. O jogador ganhou um alto salário no Cruzeiro, perto dos 800 mil reais por mês, e não é uma figurinha certa no time do outro lado da Lagoa para esse ano. Já que caíram para a Série B, foram rebaixadas aí, e o teto salarial caiu drasticamente, surgindo essa oportunidade do mercado. E o Atlético, por exemplo, a última que ele teve, o tirou de praticamente toda a temporada. É um jogador que viria ganhando um salário alto e também estaria sujeito a novas lesões. Dizem aí, Márcia Atleticana, será que vale esse risco para trazer o Rodriguinho para disputar posição no meio do campo do Atlético em 2020? Você faria esse tipo de contratação? Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, que agora a gente vai falar sobre o goleiro Douglas do Bahia. Não é novidade para ninguém que o Atlético busca no mercado um goleiro. Já sondou o Rafael do Cruzeiro, já fez algumas sondagens também pelo goleiro Everson do Bahia. E agora o Douglas entra em pauta na cidade do Galo. Recentemente, vale lembrar, o Atlético tentou a contratação do Vanderlei e do Santos, que acabou fechando com o Grêmio. Douglas tem 31 anos, é avaliado em aproximadamente 1 milhão de euros e é um jogador que dispensa comentários. As últimas temporadas dele têm sido muito boas, grandes defesas. Quem joga cartola sabe que ele imita sempre com muitas defesas difíceis. Em uma partida, ele tem contrato com o Bahia até dezembro desse ano. Ou seja, poderia facilitar a possível venda, já que em junho ele pode assinar um pré-contrato. Por que o Atlético busca um goleiro no mercado? Clayton está na iminência de ser vendido para o Red Bull. E o Vitor, mesmo com essa pré-temporada toda, ainda não está 100%. Existe uma tendinite grave que assola o goleiro ídolo da massa taticana. Então, para a estreia de amanhã, vai de Michael. Ou seja, não podemos contar com o goleiro Vitor para essa estreia. O Clayton está sendo vendido e aí vivemos esse dilema. Será que o Michael já está pronto para assumir a meta taticana? Assim como assumiu o Clayton ano passado, quando o Vitor teve essa grave lesão? Será? O primeiro teste dele será amanhã contra o Uberlândia na estreia do Campeonato Mineiro. Vou trazer para você todas essas informações, inclusive para você ler na íntegra. Essa informação sobre o Douglas, vou deixar um link aqui na descrição do site meugalão.com.br. Vale muito a pena você estar acompanhando notícias completas e informativas apuradas por mim e pelo meu amigo Marco Túlio de Lima. Beleza, pessoal? Antes de terminar o vídeo, gostaria que você deixasse um like para fortalecer o nosso trabalho. Comente aqui embaixo a sua opinião que eu faço questão de te responder o que você está pensando aí sobre essas movimentações do mercado da bola do galo. Caso não seja inscrito, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações. Dessa forma você não perde nada que acontece nos bastidores do Maior de Minas.